Música Muito boa noite pessoal, está começando mais um TVU Esporte, depois de um final de semana agitado no futebol potiguar. Mas antes de qualquer coisa, vamos dar boa noite a Leila de Mello e Letícia Medeiros, nossos comentaristas. Muito boa noite meninas. Boa noite pessoal, boa noite Leila e Luana. Boa noite Leila. Boa noite Letícia, boa noite Aladinho, prazer estar aqui de novo. Vocês estavam semana passada com a Paulina, que foi incrível nos comentários, eu vi. E bacana estar aqui de novo pra gente falar tudo sobre o Esporte, não é Luana? Isso mesmo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom, no programa de hoje vamos ter um convidado especial, o técnico da seleção de futebol da UFRN. Vamos falar dos jogos de ABC e América e Globo e do Brasileirão Feminino e muito mais. Potiguar luta por recursos para participar de campeonato europeu. E você vai conhecer um projeto que leva o ensino do surf para jovens da Vila de Ponta Negra. O TVU Esporte está no ar. Música E pra começar o programa vamos falar um pouquinho de Mundial de Atletismo Paralímpico, que estava acontecendo em Londres e terminou nesse domingo. E a delegação brasileira deu o que falar. Nosso país encerrou sua participação em nono lugar no quadro de medalhas, com 21 no total, sendo 8 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. A gente está vendo aí umas imagens, não é isso meninas? Caramba, que show que deram, hein? Isso, o balanço que a gente pode fazer dessa participação da delegação brasileira é muito positivo, porque da equipe que levou, né, dos 25 atletas, 24 conseguiram disputar, serem finalistas de uma prova. Então, realmente o trabalho está sendo feito aí para a Olimpíada de Tóquio, né, 2020. Tá bem. É, né, e legal você falar 25, porque foi super enxuta da outra vez e a gente ficou, foram 4 atletas que foram e, 4 atletas, lá vai eu, tá enxuta, 4 atletas. 40 atletas que foram e, assim, a gente ficou numa colocação melhor, foram sétimos lugares, mas com 25, desses 25, só um que não conseguiu medalha, quer dizer, tá incrível. Ótimo. E o atletismo já tem tradição no esporte paralímpico brasileiro e é legal a gente ver, o evento aconteceu em Londres, é legal a gente ver eles disputando igual para igual com todo mundo do mundo, todo mundo do mundo, todos os atletas do mundo e, como a Letícia falou, é uma preparação bacana, espero que continuem os investimentos, né, porque a gente sabe também que esse lance de reduzir o número de atletas não foi por acaso também não, né. Porque são atletas de altíssimo nível, né, e histórias de superação, assim, inacreditáveis também. Sim, sim, espero que continuem mantendo esse apoio financeiro aí para esses atletas que são sensacionais. E aí vamos de Mundial de Esportes Aquáticos. O final de semana começou bem para o Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos. A Ana Marcela Cunha conquistou o ouro na maratona de 25 quilômetros e entrou para a história como a primeira mulher tricampeã da prova. Na piscina, o Brasil voltou ao pódio na prova do revezamento 4% livre após 17 anos. A prata, ela foi conquistada com César Cielo, Bruno Fratos, Gabriel Santos e Marcelo Chierigrini, né, como é que... Chierigrini, né, italiano. Chierigrini, faz a mãozinha, assim, para falar também. Isso mesmo. Leila, como é que foi essa disputa dos meninos? Não, é incrível. Eu acho que fazia muito tempo que a seleção brasileira não chegava. Inclusive, o Cielo foi bem sincero, ele disse, eu não imaginava que eu fosse chegar a conquistar a medalha mais nessa altura da minha vida. E falando em altura da vida, o Nicolas Santos hoje conseguiu, com 37 anos, a medalha dele de prata, né, assim, uma medalha que ele também achava que não fosse conseguir. A seleção brasileira está muito bem focada, está muito bem, assim, treinada para isso. A Marcela, você viu aí o quanto ela fez, que já... Você imagina, Leitice, você fazer essa prova dela? Nunca na vida. Eu não aguento nem 100 livros direto, imagina uma maratona. E ela foi tricampeã e é uma atleta, assim, de ponta também do Brasil. Eu estou muito feliz com esses resultados da seleção de natação do Brasil, que a natação não foi muito bem nessas últimas Olimpíadas. Eu espero que esse novo ciclo olímpico, eles consigam realmente se firmar aí, porque a gente sabe que tem atletas excelentes no nível do Cielo, que infelizmente acabou ficando de fora aí dessa Olimpíada, mas que, enfim, nesse novo ciclo olímpico, embora alguns já estejam mais velhos, como o próprio caso do Nicolás Santos, com 37 anos, mas o Gustavo Borges e o Fernando Scherer quase se eternizaram aí na natação brasileira. Exato. Isso mesmo. E sobre a Marcela, já tinha ganho antes, que eram duas medalhas de bronze, não é isso, Letícia? De 5 metros e 10 metros, que a gente tinha comentado no programa passado. Foi, na semana passada a gente comentou, né? Quilômetros, perdão, metros, apenas 10 metros. Não, com ela não é esse negócio de metrinho, não, ela só nada, prova longa. Isso mesmo. E aí, a gente teve esse com o Marcelo, que é Kiriegrini. Kiriegrini. Isso mesmo. Com um tempo de 3 minutos, 10 segundos e 34 centésimos. O Ouro, ele ficou com a equipe dos Estados Unidos, e com um tempo de 3 minutos, 10 segundos e 6 centésimos. É interessante isso, né, meninas? Porque a diferença é muito pequena. Realmente é um efeito muito grande, né, porque a gente sabe que a equipe dos Estados Unidos, em geral, né, em todos os esportes, mas principalmente na natação, é super tradicional. Eles sempre estão liderando, né, Leila, aí com o Phelps, com o Kirie Ledeck. Então, a gente sabe que é um pessoal ali de peso muito grande. Como o Cielo disse, né, eles não acreditavam, não é que não acreditavam, mas realmente foi uma surpresa muito boa, e deu os meninos conseguindo esse resultado no revezamento. E aí, vamos continuar falando de água, mas vamos falar de água aqui no Rio Grande do Norte. Olha que legal. Tem um projeto na Vila de Ponta Negra, que ali é o esporte e educação, através da prática do surf. A nossa repórter Juliana Lima foi conhecer, e aí a gente vê aí no VT. Educação, união e valorização ao próximo. Essas são algumas das palavras de ordem que guiam a escolinha de surf Morro do Careca. O idealizador e responsável pelo projeto social é o ex-surfista Jorge dos Prazeres. A ideia do projeto social iniciou em meados de 2002, 2003, né, quando eu comecei, quando eu tinha acabado de ganhar um campeonato, né, e já tinha a ideia de fazer o projeto social, né, então, com o que eu ganhei, eu vendi uma prancha nova, conquistei mais umas duas pranchas velhas e comecei o projeto social do Escolinha de Surf Morro do Careca. A escolinha conta com a parceria do Instituto Leonardo de Deus, que tem como objetivo promover por meio do esporte valores universais, como a prática da bondade. Começamos a fazer uma negociação em relação à parceria, hoje já estamos com a parceria totalmente, praticamente firmada. Se Deus quiser, já a partir do próximo mês, já começam a vir os investimentos do Instituto em relação ao nosso projeto para nossas crianças, porque o principal de tudo são as crianças. Sônia Sales, coordenadora do projeto, nos conta que atualmente ele atende 24 crianças, todas moradoras da Vila de Ponta Negra. Mas existem alguns requisitos para a participação. A criança tem que estar estudando em colégio público, com boas notas, bom comportamento em casa, na escola, aqui no projeto social. Com isso, o pai assina uma ficha cadastral e a criança começa a participar da Escolinha. Mas o surf não é o único foco. Os alunos têm um momento para se aproximar da leitura, proporcionando um melhor aprendizado. A responsável por isso é a professora Jane Edna. Esse projeto que eu agreguei, o projeto de leitura ao projeto da Escolinha de Surf, veio também como um objetivo maior, incentivar as crianças a conhecer os leitores, a conhecer os autores, a também conhecer a literatura, como ela influencia na vivência deles. Ver a satisfação e o sorriso no rosto de cada criança nos faz entender por que o projeto é tão importante e muda tanto suas vidas. Aprendi muitas coisas, aqui é muito legal, e eu venho quase todo dia surfar com o professor e a professora, e a gente aprende a ler, aprende a fazer mais outras coisas aqui no projeto. Depois que eu entrei aqui, eu surfo bem, então agora, no próximo mês agora vai ter o campeonato. A formação do atleta cidadão é um dos principais objetivos do projeto social Escolinha de Surf Morro do Careca. E é aqui, na Praia de Ponta Negra, que as crianças aprendem a respeitar o próximo e a natureza. Porque o intuito maior é formar o cidadão. Pós-cidadão, com certeza, se torna mais fácil a gente lapidar o campeão vitorioso, porque com disciplina, foco, humildade e respeito, tudo se torna mais fácil. Muito legal, né, gente, esse projeto? E também tem, como você aí de casa, ajudar nas doações, né, Letícia? Isso, eu tive o prazer de acompanhar a Juliana nessa matéria e conheci um pouquinho mais do projeto, né? Vocês podem fazer qualquer tipo de doação, eles recebem muito material esportivo, lanche, mas um projeto legal que eles estão começando agora é de uma biblioteca na praia. Então, quem puder doar livros, eles estão em Ponta Negra, de segunda a sábado, Escolinha do Surf Morro do Careca. E ontem o futebol perdeu mais um ícone. O ex-goleiro Valdir Pérez, ídolo do São Paulo, morreu de infarto. O goleiro teve passagens na seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1974, 1978 e 1982, onde foi titular do esquadrão dirigido por Tele Santana. Uma notícia realmente triste que nós aqui do TVU Esporte sentimos. Mas agora falando sobre seleção brasileira feminina de vôlei, que se recuperou bem da fase difícil e emendou a terceira vitória no Grand Prix. Nesse domingo, as nossas meninas bateram os Estados Unidos por 3x7x1 na última rodada classificatória. Agora, o time treinado por José Roberto Guimarães está com a vaga garantida na fase final da competição e vai em busca do 12º título do torneio. Letícia, como é que essas meninas estão aí para as próximas fases do torneio? Pois é, essa semana foi ótima, né? A gente comentou semana passada que foi uma série de derrotas, mas agora as meninas conseguiram 3 vitórias. E essa contra os Estados Unidos que foi sensacional e muito necessária, porque as meninas precisavam vencer para conseguir avançar para a fase final, né? Dominaram o jogo, ganharam os dois sets com facilidade, mas aí o jogo caiu um pouquinho no terceiro de rendimento, os Estados Unidos conseguiu ganhar, mas as meninas cravaram no quarto set. O que funcionou melhor era aquilo que a gente já tinha apontado na semana passada, defesa e o passe. Porque no voleibol, uma coisa puxa a outra, né? Então, as meninas conseguiram se posicionar melhor na questão defensiva e o passe para a levantadora foi feito de uma forma melhor. Consequentemente, os ataques também foram mais efetivos. O fundamento do boqueio também foi muito significativo para essa partida e aí a gente vê que essa competição é uma questão de ajustes, né? Você vai de jogo em jogo. E é uma competição extremamente longa. O Grand Prix começa agora e só vai terminar no final do ano, passa por diversos países, tem uma série de questões. E é legal também a gente ressaltar, Letícia, que tanto quanto masculino, essa seleção feminina está se reinventando, né? Tem muita gente nova aí das campinhas olímpicas, nós só temos duas jogadoras, que é a Natália, que está mais ou menos contundida, e a Denísia. Você tem a Sheila e a Fabiana, que pediram dispensa da seleção. Tem também as jogadoras que estão machucadas, né? Que eu vou colar aqui, gente. A Thaisa está machucada e a Gabi estão machucadas. E a Dani Lins pediu também para não participar dessa competição, porque ela está com planos aí de ser mãe, né? Está se preparando para ser mãe. E ainda assim, o Zé Roberto conseguiu reorganizar a equipe. Teve um início do campeonato, estava meio instável, principalmente as ponteiras passadoras, né? Que a gente estava vendo que elas estavam com dificuldade de recepcionar bem a bola. Mas resolvindo isso, quando você consegue recepcionar bem a bola no vôlei, a bola chega na mão da levantadora, flui bem. Pois é, e as novatas estão se destacando bastante. Rosa Maria é o nome da seleção agora. Quase todo jogo ela é a maior pontuadora, junto com a Tandara, né? Tandara, exato. E também o Zé Roberto tem várias opções. Para um jogo mais defensivo, o destaque é a Amanda, que é uma jogadora que joga muito bem ali o fundo do quadro. Então, quando a situação pede uma postura defensiva melhor, ele tem essa opção também. E o que não falta é jogadora boa não aqui, né? Claro, né? A gente assiste a Superliga, todos os times são maravilhosos, os jogadores são excelentes. É incrível quando você trabalha com material humano desse. O primeiro bloco do TVU Esporte fica por aqui. Mas não sai daí não, que já já a gente volta. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti